E agora se prepare, porque você vai se informar com tudo aquilo que não vale a pena. E vai cair na gargalhada. Você não pode morrer sem saber. Olá! Oi! E aí, tudo bem com vocês? Tudo certo? É, se prepare que vem notícia boa por aí, pra você dar risada, e entreter, e contar pros amigos, na rodinha da escola. Porque você não pode morrer sem saber dessas. Exatamente. Que tal comprar um apartamento inovador, que está custando em torno de 4 milhões? Trata-se de um empreendimento que está sendo construído no Kansas, nos Estados Unidos. Baratinho, né? Baratinho. Cabe no orçamento. O prédio é subterrâneo e visa proteger os moradores contra ataques terroristas, pandemias, erupções solares. Ou seja, o prédio é contra o apocalipse. Eita! Veja as fotos de como vão ficar as acomodações e a área de convivência e de lazer. Meu Deus do céu, olha isso! É um bunker, é como se fosse um bunker, né? Isso, Ro. É um prédio de cabeça pra baixo. Às vezes ele crescer pra cima, ele cresce pra baixo. Entendi. Né? Olha lá os apartamentos. É um bunker. É um bunker. Que da hora. Ai, que nega. Olha, vai ter área de lazer e tudo. Não é um... Olha lá, contato com os corretores de plantão. Sim. Assim, olhando pela maquete vai ser um lugar bonito, vai ser uma estrutura boa. Ô, mas daí abre a janela? Não, não abre a janela. Não tem janela. Não. Mas a janela... Tem, deve ter o sistema de circulação de ar e tudo mais, tudo bem, coisa... Ai, eu prefiro morrer seca. Não, tipo... Com a bomba, né? Vai, é? Com a bomba. Não, ai não. Ai, gente, não. Onde você mora? Eu moro no menos décimo. Você já ouviu falar na terapia chamada Otonamaki? Trata-se de uma técnica japonesa e significa embrulho humano. Embrulho humano. Consiste em empacotar e amarrar as pessoas... Ai, outra coisa da claustrofobia. Em lençóis, com o intuito de promover o relaxamento e a flexibilidade, simulando o útero. Veja só as fotinhos. Você acha que é relaxante? Que estranho. Ou você acha que isso é muito louco e vai dar... Ah, pelo amor de Deus, gente. Ah, não, gente. O que é isso? Não, isso daí é BDSM, isso aí é masoquismo. Não, isso aí é quando os caras fazem isso e botam no porta-mala, né? É, sequestro. Ai, que horror. Ai, que horror. Por favor, você faria isso? Jamais. 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 Ah, não. Não é possível. Jamais. Não é possível que alguém se presta a um negócio dele. Ah, não. Olha lá. Não, não. Olha o cara tirando aqui no celular. O que que é? A mãozinha no celular. No celular? Ele não taca a mão pra fora no celular? Não, ele taca a mão pra fora, mas é o celular? Acho que não. Não sei. Tá amarrado. Tá amarrado em nome de Jesus, né? Mentira. Em nome de Jesus. É... Simular o terútero da minha mãe te amando mais espaço. Não, não faria, não. Muitas pessoas têm animais de estimação exóticos. E a menina Maria Helena, de três anos, é uma delas. Maria tem um galo de estimação. Certo dia, ela decidiu levar a ave para a creche onde estudava, escondendo-o na mochila. Ao chegar na creche, Maria entregou o galo e disse que era um presente para a professora. E você, Rô? Já ganhou algum presente, assim? Muito estranho? Vamos ver o galo. Ai, que dó. Ai, que dó. Mas tadinha, a menininha foi inocente. Ela pegou, com certeza, ela deve ter pegado o pequenininho, sabe? Pintinho. Era um pintinho, cresceu. Cresceu, virou um galo, ela resolveu dar de presente para a professora. Porque o pintinho, quando é criado na mão, cresce, né? Rápido. É. O homem achou que seu carro havia sido roubado, por isso procurou a polícia para relatar o acontecido. Após 20 anos, o veículo foi encontrado. Porém, para a surpresa de todos, a polícia descobriu que não se tratava de um roubo. Tenho certeza que isso é a sua cara. Eu falei isso lá em cima, na hora que eu estava editando. O homem apenas esqueceu onde estacionou o carro. O carro estava numa garagem de uma fábrica antiga. E após ser reconhecido, foi levado ao ferro velho, porque não funcionava mais. 20 anos. O carro ficou... O cara esqueceu onde ele parou o carro por 20 anos. Ele achou que foi roubado. Meu Deus. Meu Deus. Não, eu faria isso. Você faria muito isso. Quando eu paro no shopping, primeiro, eu tenho que bater foto do numerozinho lá. Porque senão eu já esqueço. E daí, na hora que eu estou no shopping, eu não lembro qual o andar e qual a direção. Então, assim, toda vez é a mesma coisa. Eu tento entrar e sair pelo mesmo lugar, para tentar virar para o mesmo lugar. Mas daí eu não viro. E aí eu fico percorrendo o estacionamento, apertando, para ele fazer um barulhinho para ela achar. Uma notícia chamou a atenção. Trata-se da história de vida do senhor Amu Raj. Um eremita de 94 anos, conhecido como o homem mais sujo do mundo. Ah! O que é um eremita? Que vive sozinho, perambulando, andando. É por causa do nome dele, eu achei que ele era chinês. Amu evitava tomar banhos. Pois ele acreditava que seria prejudicial à saúde. Em 2022, ele faleceu alguns meses após tomar banho. Dizem que ele não toma banho há mais de 50 anos. Não tomava banho. Não tomava banho há mais de... Ah, não! Ah, não! Meu Deus! Ai, coitado! Mas tomou banho e morreu, né? Foi de arrasta para cima. É isso, gente. Tchau, gente. Um beijo. Até quarta-feira que vem. Uh! Cada uma, né, gente? Toda semana tem, você não pode morrer sem saber dessas. Depois eu vou colocar lá no meu Instagram para você poder compartilhar com seus amigos. Tá bom? Para todo mundo dar risada junto.